...confrontados a tomar. Mas para um caso que é um bocado o oposto. Mas começo por perguntar, qual é a última vez que andou no comboio aqui na linha de cascais? Não, não sou um frequente, já fui um grande frequentador do comboio. Hoje não sou um frequentador de comboio, até porque vivo muito perto aqui da Câmara. Tenho utilizado o comboio, mas por ações de... via das funções de desempenho. Obviamente tenho famílias, minhas filhas utilizam muito o comboio, amigos, familiares, cidadãos em geral, com quem eu contacto. Mas eu hoje não sou um frequentador do comboio. Mas hoje, dos grandes setores urbanos, o maior desafio que se coloca em termos futuros vai ser a mobilidade. No caso em concreto, a de cascais, é um constrangimento ao desenvolvimento do Conselho. Temos que criar movimentos pendulares, através do transporte coletivo, em detrimento do transporte individual. E isso hoje é uma evidência, quer dizer, o que o transporte coletivo perdeu para o transporte individual, leva a que haja grandes constrangimentos no acesso a Lisboa por via da acima e por via da marginal. O que foi estabelecido com o anterior governo, com o governo liderado por Pedro Passos Coelho, e eram presidentes de Câmara, Betónio Costa, Paulo Vistas, Oeiras e Carlos Carreiras Cascais, foi desenvolvermos todo o processo que levava ao seguir. O Estado não tinha dinheiro para fazer o investimento necessário na linha de cascais. Então, a única solução possível para resolver o problema era, o Estado mantinha na órbita do Estado as infraestruturas, ou seja, vou-lhe para fazer explicar a linha propriamente dita, e aí fazia uma concessão de exploração dessa linha a privados através de concurso público. Inclusive respeitando determinações da União Europeia. Também não era uma aberração só por via de não faltar o dinheiro. Por via de faltar o dinheiro. Isso foi estabelecido e ficou acordado a um mês das eleições que o processo ia ser esse. continuou a dizer já não com o Presidente de Câmara, António Costa. Estávamos um mês de eleições, o processo foi fechado, e o Primeiro-Ministro à época, Pedro Passos Coelho, entendeu que estando próximo das eleições, uma decisão dessa natureza, tão próximo de eleições, não devia ser executada. E, portanto, se devia esperar pelas eleições para se poder executar essa decisão. Ora, aconteceu o que aconteceu, Pedro Passos Coelho ganha as eleições, mas sem condições de formar um apoio parlamentar que suportasse o Governo, e o PCI e o Bloco de Esquerda, por questões meramente tático-ideológicas, colocou essas questões tático-ideológicas à frente de solucionar os problemas dos cidadãos. E, portanto, o Governo pega e diz, não, então nós não vamos fazer esse processo de concessão. Ora, faltava a metade do dinheiro, e o Governo ainda decide que, então, se falta a metade do dinheiro, já não temos dinheiro. Então, este dinheiro que está aqui, que vem de fundos comunitários, a gente direciona-o para quê? Para transportes públicos na cidade de Lisboa, transportes públicos na cidade do Porto. Que aí há um outro erro, a não ver, complexo. É que este problema da linha de Cascais, e o problema de pedrolar com Lisboa, é um problema de Cascais, claramente, mas é um problema maior ainda para Lisboa. E o Governo, em vez de arranjar condições para conter a entrada de veículos em Lisboa, foi reforçar os transportes públicos dentro de Lisboa, em vez de fazer os investimentos para conter que os veículos entrassem em Lisboa. Com uma situação que, para mim, é mais complexa, que é o próprio Ministro da Tutela, enquanto que o anterior Governo teve em permanente conversações, negociação com as três câmaras, e estamos a falar de uma Câmara Socialista, de uma Câmara Independente e de uma Câmara do PSD, este Governo não fala, pelo menos com a Câmara de Cascais. Ou seja, se fala com a Câmara de Lisboa, daquilo que já ouvi, admite que sim, penso que não fala com a Câmara de Roeiras, que se mantém independente, e com a Câmara de Cascais, isso eu posso garantir que não fala. Portanto, isolou-se, não fala, que, obviamente, já se publicar, que ele foi ao seu Primeiro-Ministro, que ele teve a favor de nos responder, direcionando o assunto para o Ministro da Tutela. E eu, na altura, o que lhe disse foi, escrevi de segunda carta a dizer, bem, o que o Sr. Primeiro-Ministro está a dizer, não sei se não está a antecipar uma remodelação governamental, porque, com esse Ministro, eu já percebi que não vamos ter problema nenhum resolvido. houve agora a remodelação e esse Ministro ficou. Portanto, este assunto passou, a meu ver, da responsabilidade política do Ministro para a responsabilidade política do Primeiro-Ministro.